Fala galera, firmeza, achei a Pax aqui pra trazer mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês novamente o GTA e o Golf GTI, beleza mano? Galera, é o seguinte, como vocês sabem, eu tô fazendo esses vídeos aqui no volante, né mano? O RD falou pra eu fazer, eu achei bem interessante, achei bacana e vocês gostaram também, né? Então, resolvi trazer no volante, demorou mano? É o seguinte, qual que é o desafio de hoje galera? Hoje o desafio não vai ser fuga, e sim a gente vai subir o Montschild, porém de Golf GTI rebaixado, mano. Esse é um desafio aí que foi lançado pra mim, eu quero tentar subir esse Montschild, né mano? Pra quem não sabe, o RD faz a mesma coisa, ele sobe o Montschild de caminhonete e tal, só que eu quero tentar de carro rebaixado, até porque eu gosto muito de carro rebaixado, então eu quero tentar. Vai ser difícil? Capaz de não dar certo? Provavelmente não vai dar certo, mas vamos tentar, não custa nada. Vai que o Golfão consegue, né véi? Lembrando, quando a gente fez o vídeo, o RD fez também, a gente que participou da live dele, é de caminhonete, e as caminhonete era tração 4x4, esse Golf aqui é tração dianteira, então a possibilidade disso daí dar errado é muito grande, porque a gente tá com um carro rebaixado e um carro tração dianteira, então mano, vai dar muita dificuldade, beleza galera? Então, vamos lá, vamos dar um rolezão chave do bagulho, eu espero que vocês gostem, beleza mano? Deixa nos comentários se vocês acham que eu vou conseguir ou não subir o Montschild com o Golf GTI no volante, beleza? Rebaixado no volante, eu tô torcendo pra conseguir, tá ligado? Mas eu tenho certeza que não vai, tenho certeza que não vai dar certo, mas enfim, não custa nada a gente tentar, né galera? Vamos lá pro Montschild então, vamos lá então galera, engatar a primeirinha aqui ó, no gatilho, ó, 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 pra vocês dizer que não é mentira, ó, vou liberar o volantão pra vocês verem aí, ó, ó o volantão aí galera, pega a visão, eita, já tá raspando tudo, é isso aqui? Olha, rapaz, tá, eu acho que não vai dar certo galera, eu acho, eu tenho certeza que não vai dar certo a gente subir no Montschild com esse Golf rebaixado, mano, eu acho que vai ser uma coisa bem complicada, tá ligado? Vamos ver aqui, pra saber passar aqui, né mano? Vamos dar a esticadinha de primeirinha pra vocês verem, ó, ó, ao, o bagulho vem, manda a marcha, e ó o tiro no escapamento galera, ó, cê tá maluco, véi? Será que vai dar tiro? Ó, ó, deixa eu cortar giro, ó, manda a quinta e dá aquela reduzida que acabou a pista, peraí, aê, enfim galera, vamos subir lá pro Montschild e tentar conseguir chegar ao topo, né mano? A meta é chegar ao topo dele e torcer pra dar certo, beleza? É, se vocês querem mais desafios assim pra subir, ó o outro Golfão ali, ó, mas o meu tá mais baixo, haha, se vocês quiserem mais desafios assim subir no Montschild, fazendo corrida e outras coisas, deixa nos comentários, beleza? Bora lá, meu irmão. Bom, galera, já estamos chegando aqui no início da trajetória, né, na nossa trilha, e o Golfão tá aqui, vou até afastar a câmera aqui pra vocês verem um pouquinho melhor, mano, eu acho que vai dar trampo galera, vai dar trampo, ó, segunda marcha, eita, ó, isso daí não é um bom sinal não, já tá pegando direto, véi, ó, parece que agora parou de pegar, porque como é areia e terrão, ele tá passando batido, tá ligado? Acho que vai dar certo sim galera, tomara, segunda marcha, que tranquilo, o trajeto está ali no mapinha, beleza? Vamos ver o que nós conseguimos fazer agora, rapá, pera aí, vamos devagar aqui, ó, ixi, é pra virar aqui, ó, eu ia errar de novo, eu ia errar igual eu fui no vídeo do RD, eita, mano, tá raspando demais galera, hum, aqui a gente já está passando pelo Hogwarts, né, do Harry Potter, eita, engata a primeira, ó, ó o carro querendo travar, mano, sobe fi, sobe, para não, calma, segunda marcha, eu vou deixar pra utilizar a primeira marcha galera, só quando for necessário mesmo, tá ligado? Quando o carro, tipo, começa a travar, a gente engata a primeira marcha e, brau, acelera, e o ideal aqui é a gente tentar desviar o máximo possível do, daquela, eita, mano, desses negocinho que faz no meio do caminho, tá ligado? Quando vai passando as rodas, forma esse bagulhinho no meio, ó, ó, esse daqui, ó, e faz o carro pegar, eita, pra virar, eita, não, para não, calma, eita, eita, mano, tá pegando tudo, nossa senhora, véi, desvia desse negócio, nossa, agora começou a trilha mais ferrada galera, agora começou o bagulho mais complicado, ó, meu Deus do céu, mano, não vai dar certo, eita, não, trava não, trava não, calma, galera, a gente não pode deixar o carro travar, se a gente deixar o carro travar, já era, não tem como tirar, véi, calma, onde eu fui me meter isso daqui, mano, aí, ó, esses bagulhinhos aqui do lado, aqui direito, ó, tá vendo, no meio da terra aí, isso daí ele não pode deixar o carro passar no meio dele, não, se passar no meio, é belilhé, ó, vai se tracionar as quatro rodas, peraí, calma, ixi, aqui vai ser ruim, passa aqui nesse cantinho, aí, tá indo, galera, tá indo, mano, tá quase, tá quase, né, falta quase três quilômetros, mano, pelo amor de Deus, uxi, hum, ó, deu uma pancada seca, hein, deu uma pancada seca, pera, vai, calma, calma, muita calma nessa, nossa senhora, meu Deus do céu, calma, vixi, ó isso aqui, galera, tá raspando muito, cara, muito mesmo, eita, mano, calma aí, aí, rapaz, tá raspando muito, mano, muito mesmo, mano, meu Deus do céu, velho, nossa senhora, e até a gente chegar lá no topo do monte de chile, vai ser complicado, velho, que ele tá mandando eu passar por vários lugares, muito ruim, mano, muito ruim mesmo, ó, o topo do monte de chile de ali, galera, lá, lá que é o topo, ó, tá vendo, vai dar problema, velho, vai dar problema, vamos lá, eita, mano, calma, calma, eu tô com o controlinho aqui na mão também, pra poder controlar a câmera, que é até melhor, mano, pera aí, não dá aceleradinha, galera, vambora, ó, vamos passar aqui, ó, nossa, aqui tá, ó, iiii, aqui tá mamãozinho, aqui tá mamão, ó, ó, tá bem mamão, eita, tigre, ó, guarda girando a uri dela, ô, rapaz, eita, mano, aqui, acho que vai ser um pouquinho melhorzinho, que aqui já é terrão, ó, aqui já é uma terra mais batida, tá um pouquinho melhor, ó, não tem tantas ondulação, tá ligado, mandei até a terceira, iiii, mentira, vou ter que virar aqui, galera, é isso mesmo? Nossa, a estraginha de terra que eu vou ter que pegar, vai, pra subir, meu Deus do céu, mano, não é possível não, cara, calma aí, ele ainda vai chegar lá, vai ficar tranquilo, eita, essa senhora, pegou demais, vamos lá, lá, galera, vamos lá, desafio subir de golfão, hein, mano, rebaixada ainda, tração dianteira, nossa sorte que ele é turbo, ó, tá mandando vir aqui, calma, eita, trava não, ufa, achei que ele ia travar, mano, olha o tamanho dessa estradinha aqui, e os maluquinhos subindo, olha lá, os maluquinhos subindo de a pé, nossa senhora, engatar a primeira aqui, galera, vai dar trampa, hein, ó, o maluco tá bem na estrada, sai, tiozão, opa, calma aí, vai, tinha que mandar a primeira, galera, eita, vai, calma, vira pra cá, sair da rampa, nossa senhora, trilha de golfão, mano, olha isso aí, galera, trilha de golfão, cara, ó, mas tá subindo bonito o golfão, mano, cê é louco, velho, olha isso aqui, velho, cara, eita, ai, droga, hum, aqui deu ruim, galera, olha aqui, ele poderia ter mandado a gente subir por essa parte aqui, não, ele falou pra gente subir ali por baixo, que passou, nossa senhora, vai dar trampa aqui, galera, pera aí, vamos ver se eu consigo, bicho, ó, tá logo me pegando, ó, tá quase, vai, 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 boa, 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 conseguimos, pera aí, conseguimos, agora o problema vai ser o que, galera, tem que mandar a ré aqui, pera aí, vissa senhora, mano, não tá indo, não, agora tá indo, ó, vai de rézinha, de rézinha, vai, meu Deus do céu, calma, calma, nossa, aqui a roda traseira, galera, como que tá a roda traseira, ó, tá pra cima, mano, tá pra cima, cara, calma, pera aí, não trava não, hum, vai travar, ou não, pera aí, pera aí, ó, o maluquinho descendo e correndo ali, velho, calma, muita calma nessa hora, pera aí, 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 foi, 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 ô, tiozão, não, não, nossa senhora, vem pra cá, golfe, você tá maluco, aí, calma aí, agora vai, vamos, vamos, golfe, ah, moleque, conseguimos controlar, galera, segunda marcha, pra não ficar patinando muito, nossa, olha essa subidinha aqui, velho, você tá maluco, velho, calma, vamos dar trepa aqui, primeira marcha, ah, não vai subir não, não vai subir não, freia, vamos dar rézinha aqui, pera aí, pera aí, deixa eu voltar aqui o negócio aqui da câmera, aí, calma, vamos tentar pegar, galera, pera aí, aí, boa, deixa ele bem no reto aqui, beleza, então, vamos tentar subir aqui com tudo e eu tenho que fazer uma curva muito, bem inclinada pra direita, né, vamos tentar ver se a gente consegue, ó, primeira marcha, mandei, segundinha, nada disso, olha lá, olha lá, agora já era, agora distracionou tudo, ó, olha isso aí, agora distracionou bonito, vamos fazer o seguinte, vamos tentar empurrar ele aqui, galera, pera aí, aqui, vamos tentar empurrar ele certinho aqui, caramba, viu, mano, olha aí onde o golfão ficou, mano, meu Deus, vai, sai, sai, golfão, sai, 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 aí, rapaz, agora foi, mano, vamos lá, galera, vamos lá, agora tem que dar certo, aí, joga pra cá, ô, minha nossa senhora, vai, 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 aí, foi, 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 nossa, é muito baixo, mano, pra que que eu vou fazer esse desafio, quem vai me socorrer aqui em cima, galera, a gente não sobe aqui não, velho, vou tentar subir de primeira marcha mesmo, vamos lá, ah, 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 pegar impulso, vai, 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 olha esse misericórdia que tu vem, galera, ele tá indo pro lugar que não era pra ir, mano, calma, aí, não vai subir, ó, não vai subir, tem nem como, cara, nem como, se eu conseguir serguir um pouco mais o carro, beleza, mas não tem nem, nem assim eu vou conseguir, velho, pera aí, pegar o embalo aqui, vamos lá, que não tem que conseguir, mano, uh, ai, ai, calma, não, 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 calma, calma que a gente já conseguiu uma parte aqui, uma parte, desligou o carro, a gente vai dar parte nele aqui, aí, aí, calma, vai, pega a tração, golfão, não, não volta não, meu Deus do céu, mano, o que que eu fui fazer na minha vida, olha isso aqui, galera, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não, nossa, ele tá no biro, ele tá no biro, velho, caraca, mané, vai dar muito trampo, ai, sobe, 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 cai não, 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 vai, sobe, 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 vai, 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 tá indo, galera, ó, ó, tá indo, ufa, tá subindo, ai, esse maluco vai me atrapalhar, não é possível não, velho, segunda marcha, uh, conseguimos sair daquele pedaço, ufa, graças a Deus, vamos lá, galera, vamos lá, devagarzinho aqui, mano, que adrenalina, tem, nossa, tem um quilômetro ainda, velho, corta pra cá, muita calma nessa hora, peraí, primeira marcha, vai, não, 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 nossa senhora, vai, 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 ai, merda, velho, peraí, chamando o freio aqui, ixi, desligou o carro, galera, beleza, dá uma hairzinha nele aqui, não morre não, vai, o carro tá morrendo, louco, velho, ae, beleza, primeirinha, agora vai, galera, ó, ai, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não, não cai não, não cai não, não cai não, mano, já era, galera, aqui onde eu tô, aqui a roda distracionou já, ó, já era, fi, distracionou bonito, velho, nem se eu mandar uma hairzinha aqui, eu vou acabar caindo, ó, não vai, vai cair, 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 não cai não, cai não, cai não, cai não, ai, galera, tá na beira, velho, meu Deus do céu, mano, não vai sair não, galera, não vai sair não, ó, karma, karma, primeira, primeira, nossa senhora, velho, não vai não, vai, nem eu tentando dar embreia aqui, ó, já era, galera, aqui, aqui, é, galera, infelizmente, não conseguimos subir o Monte Chilid, e faltou muito pouco, mano, faltou 962 metros pra gente chegar até o topo do Monte Chilid, beleza, não foi possível fazer com o Golfão, né, até porque o Golfo é rebaixado, mas por ele ser rebaixado e a tração dianteira, a gente passou um sufoco ali embaixo, mas conseguimos chegar até aqui, ó, o tempo que nós rodou lá tudo, ó, tá ligado, nós rodou bastante, então, galera, é isso aí, gostaram do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer, deixa nos comentários qual o próximo carro vocês gostariam que eu subisse aqui o Monte Chilid, eu fizesse uma corrida, não sei, algo do tipo, deixa nos comentários, beleza, mano, tamo junto, galera, até o próximo vídeo, falows!